Dois terços dos jovens, isso vem hoje no Jornal Notícias, dois terços dos jovens em Portugal recebem menos de mil euros líquidos por mês. Ou seja, nós estamos perante uma geração que está adiada. Tu não podes pensar em abandonar a casa dos pais, teres o teu próprio espaço, ter a tua própria casa, ter constituir uma família, fazer grandes planos de futuro, porque o salário que recebes não te permite. E não há, a meu ver, uma discussão séria sobre o assunto. Ou melhor, não há discussão de todo. Há uma coisa que me revolta imenso, eu já escrevi sobre isso, que é a questão das prioridades na agenda noticiosa. Digamos assim, eu controlo o jornalismo de onde eu venho. Eu falo mal do jornalismo e venho lá porque não consigo conceber como é que se dá tanta prioridade à trica António Costa e Marçal Rebelo de Sousa. Ai que eles zangaram. Ai que já não são amigos. Ai que há aqui qualquer coisa que não está a resultar da melhor forma. A relação já não é a mesma. Dá-se tanta importância a isso. E depois a vida concreta das pessoas, tu não tens acesso a elas. Não tens acesso a essas vidas. Ou seja, tu podes dizer, as casas estão cada vez mais caras. Ok. E exemplos disso. Exemplos reais de pessoas que não conseguem comprar casa. Não é ter os um, não é ter os dois. Ter as histórias, grandes reportagens de 20, 30, 40 minutos sobre esse tema. Está cada vez mais difícil comprar bens de primeira necessidade. Ok, vais a um mercado, falas ali com duas, três pessoas. As pessoas dizem, isto realmente está muito caro. As laranjas em vez de custarem um, custam dois. Mas histórias de pessoas que voltaram ao tempo em que se tinha que dividir as chardinhas e a carne e o arroz e as batatas por 5, 6, 7, 8. Ou seja, falta... À falta de melhor termo, chocar, digamos assim, não o chocar gratuito, mas levar à casa das pessoas. A realidade não é ir ao mercado Benfica, perguntar às pessoas se as coisas estão caras. Claro que elas vão dizer que estão caras. Não é passar o pivô, dizer um off, enquanto passam imagens de casas, a dizer, as casas estão mais caras. Epá, ok. Mas a mensagem depois dilui-se, passa. E o que acontece é que eu creio que as pessoas não se sentem representadas, não é? No jornalismo, o que é feito? Eu sei que me estou a desviar, mas isto para dizer o quê? Eu acho que o debate amplo na sociedade, que tem que ser feito na sociedade, o debate amplo sobre estes temas, sobre uma geração que está perdida, ou está à beira de ficar perdida, enfim, tem que começar pelo lado de um jornalismo, mostrar a realidade, as coisas como elas são. Porque, e como estava a dizer, dois terços dos jovens ganham menos de mil euros líquidos por mês, aqui em Portugal. A partir do momento em que os avós começarem a desaparecer, os pais começarem a desaparecer, ou seja, a geração que ainda conseguiu amelhar alguma coisa, que ainda conseguiu viver num capitalismo saudável, digamos assim, mas ainda assim com muitos sacrifícios, quando essa geração desaparecer e a geração que hoje tem 20, 30 tiver que se desenrascar, não há desenrascanso possível. Que país, falando no caso português, que país é que nós vamos ter? que sociedade é que nós vamos ter? Classe média, acho que é para esquecer. E aquilo que passamos a ter é uma elite super elitista e milhões de pobres que tentam desenrascar-se ao longo do mês para conseguir pagar as contas e para conseguir ter acesso à comida. Eu já não ponho aqui o lado da vida em si, porque férias, jantares fora, divertimento, cultura, já estou a excluir isso tudo porque vai ser impossível a ter uma vida fora da lógica do magro salário e do fazer tudo por tudo para pagar as contas, para pagar uma eventual renda de uma casa a dividir com 5, 6, 7 pessoas. e a forma como não se debate isto tira-me um bocadinho do sério porque o Rui Nabeiro que faleceu recentemente foi uma das frases que passou depois da morte dele em que ele diz que se nós quiséssemos acho que era algo assim se nós quiséssemos o mundo era melhor e eu acho que é isso que está em causa porque se nós quiséssemos enquanto coletivo nós quiséssemos as coisas podiam ser melhor é relativamente às casas o que é que nos atiram à cara? Bem, isto é a lei da oferta e da procura muito bem nós temos um direito básico um direito constitucional que está amarrado a uma lei económica inventada pelo humano porque a lei da oferta e da procura não faz parte da nossa existência não faz parte não faz parte dos nossos géneros não faz parte das nossas células a lei da oferta e da procura enquanto humanos inventámos essa lei e um direito constitucional está amarrado a isso impedindo milhares e milhares e milhares de pessoas de terem acesso à habitação ou tendo acesso à habitação a um quarto a pagarem um valor obsceno por esse quarto ou por essa habitação nós já normalizamos o facto disto ter que ser disto ter que ser assim nós já normalizamos a especulação nós já normalizamos o facto de os preços dos bens alimentares subirem de semana para semana do preço das casas estar como está nós normalizamos creio eu lá está porque não 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 existe a vontade de de chocar fazer aqui um paralelismo a questão dos lares ilegais entretanto o assunto desapareceu novamente mas durante este período em março em que tiveste as denúncias de certos espaços e tiveste as imagens e tiveste os depoimentos de quem lá trabalhava tu tiveste a segurança social a ir ao terreno tu tiveste as pessoas revoltadas com aquilo que estava a passar tu tiveste uma série de artigos uma série de 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 debates sobre a realidade dos lares ilegais de repente Portugal acordou ai afinal as pessoas não têm dinheiro para pagar um lar e colocam os idosos em lares mais baratos mas que estão licenciados às vezes sem condições tiveste uma série de artigos uma série de debates sobre isso uma série de reportagens despertaste para essa realidade porquê? porque tiveste imagens histórias que chocavam que mostravam as coisas como elas são e tu e tu no caso dos bens alimentares e da habitação parece-me a mim que que não tens ainda essa capacidade ou essa vontade de de chocar há uma há uma componente noticiosa de de conteúdo político há um conteúdo político muito intenso e porquê? creio eu as redações ou estão em Lisboa ou estão no Porto grandes centros urbanos e é onde a política lá está acontece onde se tem acesso aos líderes partidários aos governantes às tricas aos bastidores às fontes tal 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 eu acho que sem esquecer essa parte porque a política faz parte daquilo que nós somos e faz parte da democracia em que nós vivemos a política dos partidos e os representantes dos vários órgãos de soberania sem esquecer isso mas dando a importância que isso deve deve ter e que na minha ótica não é muita começar a construir um caminho de fluxo noticioso da realidade de realidade da verdade daquilo que a vida das pessoas efetivamente efetivamente é porque nós não nós não estamos se estivéssemos esse problema se vivéssemos essa a realidade de da pobreza de não ter acesso a um quarto de não ter acesso a uma casa de não conseguir pagar uma renda e falando do meu exemplo eu sei eu sei claramente que sou um privilegiado porque eu tenho 32 anos e estou na casa dos meus pais não deveria ser assim mas isso hoje em dia é um privilégio e não passo dificuldades graças ao trabalho deles e à forma como eles viram viram a vida e viram o trabalho e portanto eu perante muitas vidas tenho uma vida privilegiada e eu não sei e gostava efetivamente de saber e de conhecer as milhares as milhares de vidas adiadas que atualmente existem e é e é e é e é nisso que eu acho que é preciso essa capacidade de 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 chocar porque como eu existe uma porcentagem da população que está a conseguir lidar bem com com esta com esta realidade e que não e que não está a par da grande maioria dos dos casos das histórias de quem não consegue aguentar mais viver mais desta forma tu ligas RTP SIC TVI às 8 e o espelho que tu tens da sociedade é um espelho de conteúdo político tens efetivamente duas três coisas três apontamentos sobre o preço da habitação o preço dos bens essenciais os combustíveis que sobem ou deixem fala-se ali nos lucros das distribuidoras das empresas percebe-se que que a inflação que se devia chamar de especulação e da inflação porque enfim é o que é percebe-se que a inflação advém das margens de lucro das empresas e que nós no fundo estamos a financiar essas margens de lucro mas é tudo muito à passão é tudo muito rápido é tudo muito efêmero um exemplo daquilo que poderia ser feito e que e que eu não sei que audiência teve nem nem nada disso mas foi um trabalho de uma jornalista da RTP que agora não me recordo o nome e com muita pena minha não me recordo o nome mas basicamente o programa é a linha da frente da RTP e num dos programas em cada programa há um tema diferente e num dos programas eram 25 30 minutos de uma vida de alguém que aqui em Lisboa recebe o salário mínimo e com e essa mulher que recebe o salário mínimo tem um tem um filho com alguns problemas de saúde um filho pequenino e era mostrar a vida daquela pessoa como ela é eu recebo na altura o salário mínimo nem devia chegar aos 705 euros com descontos e tudo mais era 600 e poucos líquidos como é que era viver com 600 e poucos euros líquidos como é que aquela mãe como é que aquela mãe fazia e a reportagem é é é é vaciladora não há acho que não há outra expressão é vaciladora porque nós estamos a ver a luta de uma mãe de uma pessoa de uma mulher para conseguir viver com 600 e poucos euros enfiada num numa casinha num cubículo degradado acho que na zona do perto do Chiado ou alguma coisa assim em que a renda por favor é 200 e poucos euros mais ir ao supermercado com o dinheiro contado mais o gás mais as consultas que o miúdo tem que ter e chegar ao final do mês com 5 10 euros pouco mais do que isso nós estamos a viver numa numa era e lá está pegando novamente da normalização das desigualdades e mas não não são quaisquer desigualdades uma coisa é tu teres como seria normal em qualquer sociedade tu teres pessoas ricas e pessoas remediadas chamada classe média nós não vamos cair na ilusão voltando aqui a falar no senhor nós não vamos cair na ilusão que o Ruinabeiro era pobre não vamos cair nessa ilusão o Ruinabeiro tinha muito dinheiro mas qual era qual era a grande diferença aqui esse muito esse muito dinheiro permitia ajudar uma série de pessoas ou neste caso empregar essas pessoas dando-lhes condições de vida dignas um salário outros benefícios ou seja a prova de que tu consegues acumular capital ter lucro criar fortuna mas sem ter que criar à volta um grande fosso de pobreza e aquilo que tu tens hoje é uma normalização de lucro máximo dividendo máximo e as pessoas que estão aqui embaixo e que contribuem para esse lucro para esse dividendo com o fator trabalho não tem direito a nada são as mais prejudicadas e é se queres desta forma tudo bem se não queres virá alguém que fará isto pelo mesmo preço ou mais barato há uma normalização de que as coisas são efetivamente assim e têm que ser efetivamente assim há um discurso de acho que já disse isto várias vezes há um discurso de é tão boa já ter um trabalho mesmo ganhando pouco é pá mas é alguma coisa isto não tem que ser assim e mais isto nem se nós não devíamos normalizar o nivelar por baixo aquilo que é o trabalho e é aquilo que nós fazemos e também é um bocadinho culpa nossa na medida em que como nós aceitamos estas regras do jogo e ao invés de existir uma união de não nós somos mais nós somos muitos e nós temos força eu acho que precisamos desse sindicalismo orientado para o trabalho porque o que nós temos em Portugal é um sindicalismo com clara índole política tu tens uma série de sindicatos ligados ao PCP e o PCP neste momento está a fazer prova de vida através desses sindicatos não o vamos esconder apesar de as reivindicações serem justas mas aquilo que está a acontecer ao PCP está a fazer uma prova de vida através desses sindicatos depois tens a UGT mais afeta ao PS eu acho eu acho que tu precisas de duas coisas precisas de sindicatos despolitizados e para cada uma das áreas económicas da sociedade e sindicatos feitos por trabalhadores seja de que quadrante político forem precisas que esses sindicatos surjam e que tenham efetivamente peso nas administrações das empresas como acontece na Alemanha como acontece na Suécia como acontece na Finlândia nessa lógica e precisas além do sindicalismo do novo sindicalismo do sindicalismo partidário do sindicalismo de pessoas do sindicalismo em que o objetivo seja não perpetuar a mensagem deste ou daquele partido mas seja perpetuar uma mensagem de nós queremos dignidade e ninguém aqui quer um Estado X ou um Estado Y socialista comunista whatever mas aquilo que se quer é ok os lucros e os dividendos de ano para ano sabem de patamar e nós aqui não vemos esse resultado ou seja um sindicalismo que pus pela dignidade das pessoas que queira que as pessoas vivam bem com a profissão que escolheram e com a profissão que têm e além desse sindicalismo precisamos e acho que isso é é essencial para que as coisas resultem precisamos de uma visão nova por parte das confederações patronais porque nós aquilo que nós temos das confederações patronais é um sistemático não não aqui sobe o salário mínimo ai não 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 pode ser então mas com o salário mínimo ai meu Deus o salário mínimo sobe o salário mínimo sobe é é o fim direitos laborais não 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 nem pensar não direitos laborais nem pensar com direitos laborais as empresas as empresas não 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 aguentam tu tens um 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 patronato estas confederações patronais que o propósito é manter um status quo de baixos salários e através desses baixos salários tens uma economia competitiva é isto que se tem as pessoas que 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 praticam esse tipo de discurso e há muitos belmidos às vezes por por aí que acreditam realmente que na isto com salários baixos é que isto vai para a frente será que essas pessoas sabem o que é realmente viver com um ordenado de 700 euros líquidos é que uma uma coisa é fazer contas num num excel ou num outro programa qualquer e perceber que se eu pagar 700 euros a toda a gente as minhas despesas são cis tendo receitas y o lucro da minha empresa é tal mas essas pessoas que têm esse discurso por uma por uma vez na vida se colocassem na pele daquele trabalhador vamos imaginar da caixa de supermercado recebe 700 euros por mês trabalha 8, 9, 10 horas que tem que apanhar 2 ou 3 transportes para chegar a casa e que chega ao final do mês e a poupança que tem é zero agora está na última temporada o Succession o Succession é o exemplo perfeito do que a riqueza ou a ultra riqueza origina é um desconhecimento brutal da realidade sendo que as pessoas ultra ricas muito ricas que têm os seus negócios as suas empresas acreditam piamente que nós não o somos porque não o queremos ou seja como é que nós não somos capazes de transformar aqueles 700 euros em 1400 por magia e a partir daí como existia eu já não sei se essa pessoa é viva ela era muito novo que era aquele discurso de 2000 e qualquer coisa 10, 11, 12 do batei punho eu não sei onde é que esse rapaz anda tudo bom para ele o Succession que está a terminar é a imagem perfeita daquilo que quem está no topo pensa sobre quem está cá embaixo há um desfazamento total da realidade surge outro problema porque as pessoas que tu tens na política quer nos cargos de decisão quer no comentário político são pessoas que surgem de uma elite e já vêm formatadas para um certo nível de pensamento fora daquela que é a lógica real o José Miguel Júdice também tem a questão de os hotéis de cinco estrelas que são incríveis são fantásticos e que atraem o turismo e que o facto de existirem até as cinco estrelas não bate na questão das pessoas terem ou não casa que isso não tem nada a ver e especulação isso não tem nada a ver com as pessoas terem ou não terem casa porquê deste discurso porque o José Miguel Júdice já vem de uma elite já vem com uma imagem da realidade que não é que não é real tu não podes pedir a pessoas que se movimentam quer dizer tu podes pedir mas elas não vão fazer mas tu não podes acreditar que pessoas que se movam numa elite saibam as histórias conheçam a verdade muitas pessoas que moram na periferia de Lisboa que moram em Lisboa e que se matam para pagar uma renda que recebem o salário mínimo e tentam esticá-lo até ao final do mês tu podes pedir para para aqueles surjam no terreno e vão e vão e vão perceber aquilo que a vida é mas eles não farão isso porque a imagem que eles têm da realidade para eles é a verdadeira é única é a tal ideia de nós não nós não queremos dar um passo em frente nós que estamos aqui embaixo não queremos ser mais e é por isso que estamos a viver esta situação eu escrevi há um tempo que ao fim e ao cabo ao fim e ao cabo a culpa é nossa a culpa é é sempre nossa porquê porque nós é que vivemos acima das possibilidades nós é que não queremos ser ricos porque esta riqueza é porque se querer nós é que nos queremos manter aqui aqui embaixo nós é que não queremos ter uma perspectiva nós é que não queremos ter uma ideia de futuro nós não estamos muito fora às cestas ou seja nós nós por queremos ir a um cinema ir a um teatro por queremos por queremos divertir-nos um bocadinho lá está entronca nessa questão já estamos a viver acima das possibilidades porque a vida é o trabalho mas isto para dizer o quê lá está a culpa a culpa vem sempre para nós as empresas que pouco pagam não têm culpa absolutamente nenhuma dão trabalho fazem parte do circuito económico portanto está tudo bem as empresas não têm responsabilidade nenhuma nisto os bancos falirem também não também não há problema absolutamente nenhum é perfeitamente normal e lá está nós é que somos chamados a financiar porque nós é que no fundo temos 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 a culpa de estar aqui embaixo e portanto é o nosso é o nosso castigo ou seja é um bocadinho é um bocadinho às vezes parece às vezes parece não às vezes é é o discurso que existe numa numa missa da igreja da igreja católica eu sou ateu mas por respeito à minha família que que é católica eu vou às às missas de sétimo dia um mês quando as pessoas falecem porque é uma coisa engraçada na vida à medida que nós vamos ficando mais velhos as pessoas da nossa família vão falecendo e então eu até volta e meia vou a missas e então eu fico sempre lá atrás e para quê? para analisar um bocadinho aquilo que é o discurso da da missa do catolicismo ali da igreja católica e o que é que aquele discurso tem implícito? aquele discurso tem implícito o facto de tu seres uma porcaria pá tu és o maior pecador que existe tu não vales é pá nada e portanto tens que ir ali pedir o perdão há lá uma parte que é há lá uma parte que é há o Pai Nosso não é? há aqueles cantares e depois há lá uma parte que é por minha culpa por minha tão grande culpa somos pecadores só falta só falta que cada pessoa tenha na mão uma espécie de chicote e se chicotei ali dentro da igreja fazendo agora aqui o paralismo esse discurso católico que tu és o pecador tu é que tens que pedir o perdão tu erras-se todos os dias a todas as horas tu não és tu não és nada perante Deus esse discurso depois salta para a economia e e tu tens a economia a dizer-te não, não a culpa de as coisas estarem como estão a culpa de tu estares como estás é tua é tua tu é que tens que te mostrar grato por ainda existirem empresas por ainda existirem salários por ainda existirem uma economia por ainda existirem profissões porque o resto a culpa é tua a culpa é tua de não pegares nos teus 700 euros ao final do mês ou 800 euros ao final do mês e não os transformares em mais ah mas eu trabalho 10 horas e tenho uma família tenho isso não interessa tens que arranjar maneira de fazer com que esse valor te possa tornar lá está rico porque tu não és tu não és rico porque tu não queres eu gosto sempre que se fala na Lagarde eu gosto de relembrar isto a Lagarde em França foi investigada por corrupção e por crimes fiscais e portanto alguém assim botar faladura é como nós temos o Sócrates a dizer aquilo que devia ser o rumo deste país não mas a Lagarde chegou a Lagarde chegou ao Banco Central Europeu devido a um arranjinho entre França e Alemanha a Van der Leyen vai para a Comissão Europeia a Lagarde vai para o vai para o BCE mas pronto agora não interessa nada e essa ideia de que tem de acabar com as ajudas porque de outra forma a inflação não desce é de uma falta de noção gritante ainda para mais quando o Banco Central Europeu que é gerido que é gerido que é presidido pela própria Lagarde diz calma lá a inflação é provocada pelo aumento da margem de lucro das empresas ou seja essas ajudas é o que? é em Portugal pagar-se 15 euros por mês por cada filho que se tem que faz com que a inflação dispara? é o facto que se dar 125 euros num determinado mês que faz com que a inflação dispara? é o tirar 30 cêntimos ao imposto sobre os produtos petrolíferos que faz com que a inflação dispare? o papel do Estado desde sempre foi um papel de redistribuição de riqueza pelo menos desde a criação daquilo que é hoje conhecido como o Estado Social e aos poucos esse papel de redistribuição de riqueza foi sendo alvo de erosão tu hoje tu hoje já não tens já não tens essa redistribuição de riqueza aquilo que tu tens é um Estado que fornece um ou outro serviço essencial e depois tens um Estado que passa o resto do tempo a acumular dinheiro para poder pagar dívida 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 passada e portanto em situações destas em realidades como estas o Estado tem que inevitavelmente voltar ao papel distribuidor de riqueza e sendo o Estado aquele que para além das empresas ganha mais com a inflação lá está é o mínimo exigido é que hajam medidas existam programas que possibilitem às pessoas algum desafogo digamos assim mas também sejamos francos os programas apresentados em Portugal até este momento tiveram algum impacto na vida das pessoas ajudou a amenizar alguma coisa o que tu tens e parece que estamos nesse loop até se tornar insustentável viver nesse loop é enviar os que são de cá e os que estudam cá os que se formam cá para fora não porque a malta quererem ir para fora mas porque se vê obrigada a ir e trazes mão de obra barata mas isto chegará a uma altura e depois lá está não há não há não há ninguém que pense nisto essa mão de obra barata ao descontar menos ao ter menos poder de compra ao gastar menos lá está vai descapitalizar a economia e vai fazer com que a receita do Estado também seja menor e que as próprias empresas os próprios negócios tenham ao fim ao cabo menos receita ou seja ao invés de se pensar ok as pessoas para viverem com dignidade tem que ter salários adequados a isso esses salários adequados fazem com que as pessoas consigam pagar as suas contas consigam ter acesso sabês essenciais consigam ter acesso ao lazer consigam poupar consigam fazer cheque em todos esses esses itens e dessa forma conseguiríamos ter um país mais saudável um país em que as pessoas efetivamente ficavam cá não tinham a vida adiado conseguiam ao longo do tempo fazer o seu caminho ter uma perspetiva de futuro e por aqui continuar tinhas um país em que as empresas teriam clientes em que haveria dinheiro para para azardes em que haveria dinheiro para 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 ir um fim de semana a um hotel para para sair do ramo-ramo do que é o dia-a-dia do que é a rotina e ao contrário aquilo que tu aquilo que tu tens é uma é uma visão do aqui e do agora uma visão imediata uma visão do imediato que é tu não tens as empresas a pensar no país ou as empresas a pensar nas pessoas tu tens as empresas a pensar no balanço no relatório e contas daquele ano ou seja é preciso lucrar Y para atingir o dividendo X e vou precisar enquanto empresa de pagar o mínimo possível o mínimo possível é isto tu 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 vives tu vives para o agora e o que é que o agora faz o agora faz com que esta geração 20 30 supostamente a mais qualificada a mais inteligente a mais tudo saia e uma coisa que tu tinhas no passado nos anos 80 90 em que saia mas com a vontade de regressar tu ias lá fora fazer mais algum mas depois ok eu vou voltar com a minha casa feita com com as minhas poupanças e agora aqui em Portugal a partir daí recomeço a minha vida o que tu hoje tens é eu vou-me embora e nunca mais volto nem com nem com esses nem com esses programas do 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 retornar o nome que tenham a realidade que tu tens aqui não te permite mesmo que tu durante 5 anos pagas menos 50% de IRS tu vais ganhar menos do que ganhas na Holanda ou na Bélgica ou na França ou na Itália portanto vai-se 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 regressar porquê tu vês as tu vês as tu vês as peças quando é o Natal e o Ano Novo e que a malta volta para passar esses dias cá e eles têm saudades da comida dos pais têm saudades de alguns amigos que cá ficaram têm saudades do sol têm saudades da praia têm saudades de falar português eles chegam cá quando a terra chegam cá chegam cá a chorar porque têm saudades mas depois fazem as contas e percebem ok entre a comida boa a praia os amigos o sol e os 13 ou 4 mil euros que eu ganho na Holanda se calhar vou vou nove meses para a Holanda e venho cá 15 dias em agosto e 15 dias no Natal para matar os saudades porque este país que é uma coisa que me enerva eu há uns dias conheci um um rapaz é bem rapaz já tem uns 30 e poucos anos aos 30 e pouco já não sei rapaz que veio da África do Sul veio da África do Sul veio viver para Lisboa e agora desde julho do ano passado está vivendo na minha terra em Aveiras de Cima porque não sei mas ele lá decidiu ir para lá e conhecemos e estávamos a falar e ele que é da África do Sul não está assim em Portugal há tanto tempo tem dois filhos pequenos ele próprio diz isto é ótimo para as minhas crianças agora este país o sol o calor o sossego a tranquilidade mas quando elas entrarem no mercado de trabalho elas têm que se ir embora ou seja esta esta pessoa que está aqui há pouco tempo já percebeu a a regra do jogo que é tu tens um país pá maravilhoso tu tens um país pequenino com fronteiras definidas há centenas de anos tens um clima pá incrível tens uma como agora uma primavera pá com sol céu azul tens um verão com praias ao longo da costa incríveis tens um inverno que não é tão rigoroso quanto isso mas como as nossas casas são mal construídas e não há dinheiro para pagar contas de eletricidade onde existam aquecedores e aquecimento e por aí nós achamos que o nosso inverno é muito frio mas efetivamente comparado com outros países europeus o nosso inverno é muito é pá é menos há finlandeses que em dezembro aqui em Lisboa andam de t-shirt porque estão 12 graus e aquilo para eles é calor tu tens um país que é pequenino mas que o norte é uma coisa o centro é outra Lisboa e Valdoteja é outra o Alenteja é outra o Algarve é outra ou seja em 600 km tens uma diversidade de regiões é pá incrível nós tínhamos tudo é a minha crença nós tínhamos tudo para ser um país é pá incrível o melhor país do mundo uma localização geográfica é pá é pá fossem ricos deve ter pensado nisso nós tínhamos todas as condições naturais para sermos um país incrível perfeito com um nível de vida do mais do mais exemplar por esse mundo fora e o que é que tu tens? tens não viver em Portugal realmente é muito bom realmente é muito bom se tiveres dinheiro e nada consegue ser resolvido enquanto não existir humanidade naquilo que é a economia de hoje porque se tu fores para se tu fores para o interior ou saias de Lisboa e do Porto e fores para outros locais do país onde a indústria está assente em fábricas não é? normalmente é é por aí na indústria o que tu tens e houve um artigo ano passado ou no outro ano do público sobre isso o que tu tens é o mesmo discurso económico que tens na capital que é eu trabalho nesta fábrica e recebo 700 euros e estou aqui 10 horas mas tu tens os patrões dessas fábricas a dizer oh minha amiga não há muito são mulheres oh minha amiga então mas se não quiser vou ser o servente e a porta da casa vá-se embora mas aqui não há não há mais ordenado para para ninguém Portugal tem muito e os políticos têm muito essa esse discurso baixo da língua do temos que valorizar o interior valorizar o interior valorizar o interior depois temos o grande o grande passo para o interior é a secretaria de estado do interior ou algo assim numa cidade do interior uau mas antes do antes do interior antes do interior eu acho que é preciso é preciso humanizar a economia eu não sei se me faço não sei se me faço não sei se me faço entender porque humanizar a economia parecendo que não é fácil é fácil em que sentido houve tantos e tantos e tantos e tantos e tantos elogios ao Rui Nabeira à forma como ele tratava os seus trabalhadores e as suas empresas e se quem afirmou disse esses elogios acha que esse é o caminho correto opa só tem de aplicar não é não é assim tão tão complicado quanto isso e eu 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 talvez seja um um idealista mas acho que poderia haver aqui um dar e receber que é ao o facto da economia dar às pessoas aquilo que elas merecem ou neste caso aquilo que lhes permite a ter uma vida digna poderia permitir a essas pessoas deslocarem-se para para o interior ou dos sítios de 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 onde vieram e vamos imaginar aí sim começarem um um pequeno negócio porque não eu venho daquela eu venho daquela daquela terra naquela terra tenho um terreno assim aquilo que eu recebo permite-me agora pegar nesse naquele espaço que eu tenho na minha terrinha e fazer qualquer coisa que eu gosto realmente de de coração e a partir daí ou seja agora com 700 800 euros por mês é difícil tu vires de uma de uma terra do interior e pensares ok lá naquela terrinha tenho determinada coisa família ou o que o que seja o mesmo o mesmo que estão aqui a fazer comigo que me estão a ajudar estão a dar a mão estão a dar a possibilidade de eu ter uma uma vida condigna vou fazer o mesmo lá porque tu tu não tens isso tu 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 tens a a sobrevivência deixaste de ter empatia pelo próximo deixaste de ter empatia pelo próximo deixaste de ter ver a vida pelo prisma do próximo lá está voltando a pegar no succession essas pequenas famílias que têm a grande a maior parte da riqueza mundial não sabem efetivamente o que é a vida a luta do cidadão comum sabem o que é a vida delas dos muitos milhões dos muitos e lá está e como têm muito acreditam piamente que nós temos pouco porque queremos e e rejeitam e rejeitam por completo a ideia que a mim me parece que é cada vez mais mais verdadeira que é para se ter uns quantos eleitos digamos assim ricos tu precisas ter milhões de pobres e ao invés de estarmos aqui na às vezes há discussões que não fazem que não fazem sentido nenhum essa 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 discussão de que de que as pessoas não são ricas porque não querem de que de que ai os ricos são tão mal vistos e andam a perseguir os ricos e neste mundo não se querem pessoas ricas às vezes anda-se aqui com com ideias e com discursos e com discussões estéreis que não acrescentam nada e ninguém debate aquilo que para mim deveria ser o tema principal que era ok existe capitalismo este capitalismo selvagem já provou que falha que falha sistematicamente que as crises já não são crises cíclicas são crises de 2 em 2 anos 3 em 3 de 4 em 4 lá vem já nem há 20 ou 30 anos entre duas crises é logo ali tudo rajada ao invés de andarmos aqui a discutir ou a a dizer ai os ricos são são perseguidos ai as pessoas são pobres porque porque não querem andarmos aqui nesta nesta engalfinhada porque não discutir uma reforma séria do capitalismo ah e mais quando alguém critica o capitalismo essa é a discussão é a parte mais mais estúpida de enfim quando alguém critica o capitalismo ou aponta falhas ao capitalismo a resposta que houve é então és comunista não ou seja ninguém ninguém quer expropriar nada a ninguém ninguém quer tirar as empresas aos seus donos ninguém quer que os ricos deixem de existir ou que sejam todos postos numa num muro ou numa parede sejam todos fuzilados não é isso ainda bem ainda bem que existem ricos epá continue a existir tudo certo maravilha boa mas e é aqui que a reforma do capitalismo a mudança no capitalismo deveria é por aqui que deveria acontecer que é ok existem os ricos mas as restantes pessoas também têm o direito a ter uma vida digna porque se nós e o Arari tem naquele livro de capa branca não é o Homo Deus o Homo Sapiens a história do Homo Sapiens a premissa pequeno spoiler a premissa do livro é fomos nós que inventámos esta realidade existem existem bancos porque nós acreditamos que existem bancos existe capitalismo porque nós acreditamos que existe capitalismo ou seja somos nós humanos que damos força às coisas que existem porque se nós de um momento para o outro deixássemos de acreditar o capitalismo deixava de existir os bancos deixavam de existir a forma de vida que nós temos deixava de existir e dizem que o humano é muito avesso a mudança certo mas perante esta realidade perante a vida que estamos a viver não seria uma boa ideia deixarmos essa aversão à mudança de lado e começarmos a reformar o sistema capitalista em que nós vivemos porque se o humano foi capaz de criar um sistema capitalista social após a segunda guerra mundial foi isso foi isso que aconteceu ou seja nós tivemos para lá da cortina de ferro para cá ou seja fora do RSS nós tivemos na Europa e nos Estados Unidos nós tivemos um capitalismo social um capitalismo que permitiu as gerações e as gerações saírem do nível de pobreza atroz com essa criação de algo novo que era a classe média e conseguimos formar sociedades em que era possível a geração seguinte subir mais um degrau a outra que vinha subir mais um um degrau se nós fomos capazes disso há tão pouco tempo porque é que hoje somos incapazes disso de voltar a esse sistema de voltar a implementar esse sistema somos incapazes disso mas estamos a ser capazes de destruir tudo o que ficou para trás porque elevador social já não já não existe é uma mentira geração seguinte a viver um bocadinho melhor exatamente o contrário tens uma geração tens a geração de hoje que irá viver a continuar cá vai viver muito pior que os que os que os pais um exemplo concreto alguém me dizia com 60 e tal anos eu pelo menos conseguia deixar uma casa aos meus filhos agora os meus filhos deixaram uma casa aos filhos deles acho que já não e porquê a culpa a culpa é dos filhos pá não a culpa é é desta doença que o capitalismo tem este vírus que o capitalismo tem que eu acho que esta é a verdadeira pandemia moderna o capitalismo algures nesta história apanham um vírus que é o vírus da acumulação que é que é o vírus que possibilita às empresas esmifrarem a nossa existência em prol dos seus lucros em prol dos seus dividendos e é um vírus que ninguém consegue que ninguém consegue combater e nós porque é que ninguém consegue porque é que ninguém consegue combater porque nós aceitamos esta doença este vírus que o capitalismo tem como algo normal como como a normalização é pá é pá sim sim nós vemos nós vemos a Galp no ano passado teve um lucro de 800 e tal milhões de euros Jerónimo Martins não quer mentir pá 200 ou 300 a Sonai 200 ou 300 e nós ah malandros malandros e depois ok para onde vai ser para o ano vai ser exatamente igual se não mais nós achamos nós achamos que não somos capazes de mudar as coisas nós não 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 acreditamos que em conjunto possamos exigir uma resposta diferente exigir algo diferente para as nossas vidas nós vociframos um bocadinho mas depois ah pronto é o que é e encolhemos os ombros a rua é a forma de luta mais mais humana que pode que pode existir eu acho eu acho que a rua pode 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 mudar a direção de uma determinada política de uma determinada medida de uma determinada realidade basta basta ver no tempo do Passos Coelho quando o Passos anunciou aquela medida absurda de até SCU baixava para os patrões e subia para os para os empregados poucos dias depois acontecia aquela manifestação do do em Lisboa que era como é que aquilo que ativeram lá os homens da luta como é que aquilo se chamava enfim foi uma manifestação contra a troika e contra aquela medida também em particular e a medida caiu e portanto eu acho que que a rua é é onde a luta começa e luta aqui sem qualquer conotação política e outra coisa essencial é e aqui já é mais difícil eu compreendo que seja mais difícil é o falar é o dizer o que está mal dizer o que queremos o caminho que pretendemos a visão de vida que temos a Susana Peralta é a única é a única foto que no Instagram dá para fixar é a única foto que eu tenho fixada no no Instagram é é é é declarações da Susana Peralta ao Expresso e a Susana Peralta disse o ano passado que não há liberdade e é por isso que eu digo que o falar é difícil não há liberdade quando tu recebes pouco quando tu tens salários baixos quando tu do pouco que recebes é aquilo que te permite ainda assim mesmo que não sobre nada ao final do mês que te permite sobreviver e dizer sobreviver é muito enfim como é que chegámos aqui em que não se vive sobrevive-se mas a Susana Peralta diz isso a Susana Peralta diz que é difícil bater o pé quando tens aquele meio de subsistência que é pouco mas que te permite sobreviver e caso digas alguma coisa vais para o olho da rua basicamente essa a ideia eu noto eu noto em muita em muita gente essa vontade em conversas que vou tendo noto em muita gente essa vontade de de falar dizer de porra não é assim tem que ser mais do que isto tem que haver tem que haver um compromisso com a dignidade mas que depois isto em mensagem é fácil mas depois na vida é pá não posso não posso porque aquele dinheiro apesar de tudo dá-me dá-me jeito e e eu sei eu e eu eu escrevo eu escrevo pá muitas coisas e e às vezes texto-se um bocadinho eu tenho a consciência um bocadinho enfim sim há falta de melhores palavras contundentes escrevo texto-me às vezes agressivos eu sei e e texto-me já me trouxeram alguns problemas mas mas eu tenho a sorte e o privilégio de os poder continuar a escrever porque tenho uma isto sem ser mal interpretado mas tenho uma rede de 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 segurança e poderia e poderia e poderia vir aqui e dizer não não toda a gente toda a gente tem que que se unir e bater o pé e dizer e falar sem medos vivemos num país livre sim sim vivemos num país em que há há direito há o direito há a liberdade de expressão mas eu não eu não eu não posso fazer porque porque muita gente vai ter vai ter medo de 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 assumir esse risco e depois ficar a ser o pouco ganha-pão que que tem agora a questão é como é que como é que se resolve isto ou melhor numa sociedade perfeita uma sociedade perfeita seria possível às pessoas a cada um de nós dizer aquilo que pensa confrontar os empregadores dialogar chegar até quem sabe a um meio termo e as pretensões dos empregadores e as pretensões dos trabalhadores e a coisa confluir para um cede aqui outro cede ali mas infelizmente vivemos numa sociedade em que há uma parte a pequena parte da elite tem a faca e o queijo na mão e nós somos os peões no meio no meio deste deste jogo e o que e o que acontece é que e depois a elite é muito esperta nisto que é o dividir para reinar e conseguem fazer isso de forma perfeita porque nós isso acontece muito na questão função pública privada que é ainda recentemente por causa dos dos pilotos da TAP que iam fazer greve é pá ouvir é pá mas estes gajos ganham não sei quanto não pá não é o problema não são eles estarem a exigir que revertam os cortes que permitiram à TAP ter lucro o problema não é por eu ganhar pouco que eles ganharem muito que eles não merecem e não têm o direito de protestar e de fazer greve o problema está lá em cima e na função pública e quando há greves da função pública quando os médicos protestam os enfermeiros os professores há sempre vem sempre aquele aquela boquinha do ah mas eles eles têm um contrato para a vida toda eles não podem ser despedidos eles não eles têm outras regalias que nós não temos não é ele dá vontade de dizer mas não é isso a questão não é por estamos a nivelar por baixo não é por eu estar aqui no privado e receber menos e ter menos regalias se bem que um professor às vezes estar a 300 km de casa acho que não é assim uma grande regalia não é por eles terem um contrato para a vida toda e trabalharem 7 horas e isto e aquilo que eu os deva estar a criticar por estarem a protestar a fazer greve o devia era estar ao lado deles e perceber que eles em parte mesmo de forma inconsciente estão também a lutar por mim por por nós e o que 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 tu tens é este é esta forma subtil que iniciou-se iniciou-se na na era do passo-escolho quando 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 o anúncio de corte dos cortes salariais na função pública e o Vítor Gaspar quando foi declarado inconstitucional o Vítor Gaspar veio apresentar o orçamento e disse pois bem nós quisemos cortar os salários não nos deixaram e agora vocês vão levar todos com aumento de impostos e a partir deste momento houve e agora o Vítor Gaspar está no FMI não é? porque é que será? e a partir deste momento houve um houve um clique na sociedade como o Moisés separou as águas não foi? foi o Moisés houve foi para aqui o público foi para aqui o privado e aqui no meio anda a elite toda contente é pá os gajos que deviam estar unidos e deviam estar a lutar para melhores condições de vida andam aqui às poucas uns com os outros eu pego no meu caso e já o disse isto em duas, três, quatro conversas eu não saio daqui eu não me perdo de Portugal porque eu tenho as costas quentes ou seja eu tive eu tive tive e tenho ainda são vivos e bem vivos eu tenho os meus pais que trabalharam uma vida inteira a minha mãe desde os 15 o meu pai desde os talvez bem 15 a 6 anos trabalharam uma vida inteira casaram-se novíssimos com 18 e 21 foram para a Suíça durante durante 8, 9 anos depois apareceu esta coisa voltaram para Portugal quando a minha mãe engravidou regressaram a Portugal eu nasci cá fui concebido na Suíça mas nasci cá e eles cá mantiveram o mesmo foco trabalho, trabalho, trabalho trabalho, trabalho e perivaram-se muitas coisas férias o único dia em que paravam era o 25 de Dezembro enfim mas isto para dizer o quê? devido ao ao foco e ao trabalho deles e à forma como viram a vida foi a forma como viram não vale a pena achar se foi boa se foi se foi má foi o que foi era o que eles achavam que a vida deveria ser devido a esse foco devido a essa resiliência devido a essa vontade imensa de de trabalhar e de 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 ter dinheiro ao final do mês para pagar as contas e outros e os objetivos de vida que eles que eles tinham eu hoje sou o principal a beneficiar-o disso porque tenho uma rede de 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 segurança muito grande os meus pais pedem-me basicamente pedem-me para 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 olha trabalha e eu tenho a sorte de trabalhar naquilo que naquilo que naquilo que gosto mas essa essa rede de segurança permite-me continuar em Portugal e permite-me escrever muitas das coisas que que escrevo caso eu falasse com uma pessoa da minha idade chegava ao pé de mim e e dizia-me olha eu tenho 30 anos tenho este trabalho levo para casa 800 euros líquidos estou aqui estou sozinho não tenho não tenho não tenho familiares que me possibilitem ter uma rede de 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 segurança achas que vale a pena continuar neste neste país e dizia-me apá pira-te vai-te vai-te embora não estás não estás é é triste dizer isto é triste dizer isto mas é o é o ponto é o ponto a que nós chegamos eu se não tivesse esta esta rede de 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 segurança à custa de muito sacrifício daqueles dois que se privaram de viver eu tenho muito eu tenho muito respeito por isso eu pirava-me eu ia-me eu ia-me embora eu já há várias há várias conversas disse eu não eu não eu não tenho eu não tenho necessidade de sair do país mas numa situação como muita gente tem que é vem de famílias em que os pais também têm salários baixos que também tiveram que pagar os seus empréstimos à habitação que têm os seus problemas as suas contas as suas doenças o que for eu se tivesse numa situação dessas atualmente se não tivesse aqui uma rede de segurança a ganhar aquilo que eu ganho aqui enquanto jornalista eu pirava-me eu ia-me embora eu ia para o Reino Unido fazer o Reino Unido enfim o Brexit o passaporte tal mas ia para falo no Reino Unido porque tive uma amiga que esteve lá e lembrei mas para a Alemanha para a França para a Itália para um país europeu nem que fosse fazer uma coisa não especializada fosse fazer um trabalho digamos daqueles trabalhos que normalmente se diz que os locais os do país não querem fazer mas eu ia porque Portugal o país o país em si o território em si não tem nada a ver com isto mas este Portugal o Portugal de hoje é uma é uma desilusão é uma quando quando se percebe e se vê que dois terços dos jovens lá está como nós falámos aqui dois terços dos jovens recebem menos de mil euros líquidos por mês o que outra palavra existe a não ser a palavra desilusão a menos que haja um takeover dos cargos de decisão dos cargos de poder digamos assim por parte daquela geração que continua cá e que se manifesta lá está pelo direito da habitação e chegam à decisão chegam ao poder e conseguem de alguma forma mudar um bocadinho daquilo que é a realidade existente e essa esperança e essa esperança é mínima na medida em que há sempre vícios há sempre há sempre coisas que ficam e exemplificando o Barack Obama quando chegou ao poder nos Estados Unidos e S.U.C.N vamos mudar vamos mudar e a verdade é que na autobiografia dele que claro está muito trabalhada para não contar os mentos todos mas percebe-se que os vícios estavam instalados no poder na elite norte-americana nos corredores da Casa Branca e o mesmo aqui em Portugal mesmo com um takeover e a minha esperança seria aí mesmo com um takeover de quem hoje se manifesta de quem hoje quer de quem hoje quer quer uma forma de vida diferente mesmo com a chegada dessa geração dessas pessoas ao poder poderia existir duas, três, quatro mudanças mas a mudança gigante gritante que o país precisaria do ponto de vista da dignidade e a começar desde logo pelos salários acho que seria difícil porque há muitos vícios instalados no sindicalismo nas confederações patronais nas empresas nos próprios trabalhadores eu continuo sendo uma pessoa que gosta de dizer trabalhadores ao invés de colaboradores que acho que é uma palavra horrível e é muito complicado ou seja isto é a minha desesperança por assim dizer acho que dificilmente será contrariada eu espero e acredito que vai viver em Portugal ainda durante alguns anos apesar de muitas vezes dizer que acho que vou falecer de novo mas isso pronto mas acho que no tempo de vida em que aqui estiver não vou assistir a nada de diferente daquilo que tem sido nos últimos anos eu quando e por falar em vícios e neste caso nos vícios de quem está no fundo da tabela e de quem trabalha eu lembro-me na altura descrever muito sobre o quanto se paga mal no jornalismo e e da forma como os jornalistas eram tratados e pronto foram esses textos que lá está eu trabalho numa profissão onde a liberdade de expressão é o principal direito o principal fundamento e mas quando se escreve sobre a profissão parece que a liberdade de expressão não existe mas perguntaram-me na altura porque eu escrevia muito e perguntaram-me na altura mas mas tu esperas ganhar tu esperas ganhar quanto e eu disse um valor e a pessoa ficou ah pois eu não quero eu não quero tirar a ninguém eu não quero ser milionário eu não quero no próximo mês comprar um pós-carreira eu só quero ter acesso a um salário que permita ter uma vida digna was e a e e a a a a